E aí galerinha, mostrando aqui ó, floresta amazônica aqui atrás, brincadeira hein, as casas aí, a quadra vazia, chegando hoje para fazer umas corridas né, colocar a cachorra para correr de um lado para o outro, aumentar a gana, a força, é que eu estou com a bolinha debaixo do braço que hoje vai ser só na bolinha, salvidão, veio, está aqui correndo em volta aqui, deixa eu tirar a corda dela aqui para já começar, ela já está aqui, é fogo filmar, jogar ao mesmo tempo, E aí, boa garota, já trouxe, vamos de novo, oi, então vou voltar a brincar, logo mais tarde eu já estou voltando hein, até mais, se inscreva no canal hein, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com o pessoal aí. Cara da cachorra, mas é assim né, quer treinar, tem que suar, correr. E aí, o cara está indo muito bem, traz, vem, vai dar uma pausa. E aí E aí E aí E aí esse é o tipo de treino que a gente faz aqui agora com a bolinha nova que elas não podem estragar hoje com a videl, mais tarde se der tempo ainda não chover, trazer outra cabelinha ou a Nami, ou a Kyuub, ou se não um dos seus filhotes, ou até mesmo o Asam a ideia está acabada aí, é isso tudo para esse ano né, queria agradecer a todo mundo aí que se inscreveu no canal os 260 inscritos, atingimos a meta que era 200 inscritos ano passado, atingimos a meta também de 20 mil visualizações e agradecer aos patrocinadores do canil aí ó, da equipe, Ratão, dono da Bela Fera, João, dono do carrasco e o Leandro, do Thor Ventura, os patrocinadores firme e forte aí, que a equipe conseguiu, o canil e que dia 18 as inscrições dos cães da equipe vai tudo estar na conta deles aí, se inscreva no canal e deixa o like, valeu!